O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. A partir de agora, a gente traz para você as últimas informações da Universidade Federal do Paraná. O setor de Ciências Humanas da UFPR completou mais um aniversário, mas dessa vez a data é especial. São 80 anos de história. A UFPR TV conferiu a abertura das celebrações que ressaltaram a importância das Ciências Humanas na sociedade. Oito décadas merecem ser comemoradas com muita festa. O setor de Ciências Humanas da UFPR chegou a esse marco e organizou um evento muito especial. A abertura da semana de comemoração dos 80 anos do setor começou com música. Quem estava no Teatro da Reitoria aproveitou a apresentação do Pécora Louca, grupo que une tradução e performance poética. A abertura das comemorações contou com a presença de autoridades da UFPR, como o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a diretora do setor de Ciências Humanas Lígia Negri e o vice-diretor do setor, Rodrigo Tavares. Eles ressaltaram a relevância do pensamento crítico produzido pelo setor, dentro e fora da universidade. A gente não pode entender uma universidade de verdade sem um setor de humanidades, uma área de humanidades que seja forte. E acho que o nosso setor teve sempre um grande protagonismo na formação dos nossos estudantes, na reflexão crítica, no pensamento do modo geral, no âmbito das humanidades. O que corresponde ao protagonismo que a nossa própria universidade tem nessas áreas. Então, estar celebrando esses 80 anos significa estar celebrando a própria UFPR. É um grande orgulho para nós. O locus principal, digamos assim, da reflexão crítica. É aqui que, pelo menos, esse é o nosso foco imediato. Esse é o nosso fazer científico e de pesquisa. Então, eu acho que o setor de humanas, nesse sentido, tem uma função primordial numa universidade. Eu acho que completar 80 anos num país que não prioriza a educação, eu acho que é um feito. Assim, como a Universidade Federal do Paraná completar 105 anos. Então, se você levar em consideração os países da América Espanhola, tem universidades muito mais antigas do que a nossa. Então, para a gente, é um motivo de orgulho conquistar 80 anos. A gente espera que chegar ao centenário e continuar essa história brilhante que a gente tem feito aqui, com o apoio dos técnicos, dos docentes, dos estudantes, que tem participado de maneira ativa. Durante a noite, a professora Lígia Negri também contou um pouco da história do setor, que surgiu em 1938, ainda como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Recentemente, o setor também mudou de nome, já que os cursos de Comunicação, Artes e Design se uniram para formar outro setor. Hoje, o setor de Humanas conta com 10 departamentos e continua sendo um dos maiores da universidade. Fazer 80 anos é um mérito, fazer 80 anos é uma prova de resistência, de ter enfrentado todos esses períodos históricos do Estado Novo, da ditadura e dessa relação toda. Então, estarmos aqui comemorando 80 anos tem um peso, tem um significado. Durante as semanas, comemorações também contaram com várias atividades, como mesa de debates, mostra de trabalhos, conferências e festival gastronômico. Tudo isso para demonstrar que o setor de Humanas chegou aos 80 anos, mas com um espírito jovem. A universidade lançou a chamada para o preenchimento da pesquisa de perfil dos estudantes. E a participação de todos é muito importante. Mais informações com a repórter Larissa Abrão. Os estudantes de graduação já podem responder a quinta pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes das universidades federais. São 80 questões com informações básicas e também sobre a vida acadêmica. Essas informações vão ser reunidas para pegar tanto dados quanto informações dos estudantes para produzir políticas públicas sobre assistência e permanência estudantil. Os estudantes da UFPR podem acessar esse link da pesquisa lá pelo portal do aluno na aba Comunicações. Responder essa pesquisa não é obrigatório, mas ajuda bastante a produzir essas políticas públicas dentro da universidade. Larissa Abrão, para a UFPR TV. Com o início das aulas, os calouros do Centro Politécnico participaram de um trote diferente. Eles colocaram a mão na terra para ajudar no plantio de árvores do campus. Durante a primeira semana de aula, os novos calouros realizam atividades para conhecer um pouco da universidade e seus colegas. Dessa vez, a atividade foi um pouco diferente para os alunos do Centro Politécnico. Calouros de alguns cursos passaram uma tarde participando de uma ação de plantio de árvores. São cerca de 150 mudas que fazem parte do plano de arborização da UFPR. Quem teve que colocar a mão na massa e na terra gostou da experiência. Eu estou achando muito legal, porque eu nunca tinha feito nada disso e quando você fala de trote, você acha que é algo que você vai sofrer ou que você só vai ser só brincadeira. Mas não, a gente está fazendo algo muito diferente, a gente está ajudando. Eu achei muito legal a ideia que eles tiveram de replantar, já que eles estão devendo um pouco para que eles desmataram aqui. E daí tem que replantar novamente e foi uma boa ideia. O plano de arborização da UFPR prevê a poda e a substituição de algumas árvores em toda a universidade. As mudas foram doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba e pertencem a espécies como o IP, pau-ferro e dedaleiro. Os calouros foram instruídos sobre como realizar o plantio e puderam tirar dúvidas sobre o cuidado das árvores. A Comissão de Arborização da Universidade está desenvolvendo um trabalho de identificação de espécies que precisam ser podadas, que precisam ser cortadas. Então, para cada corte que a gente tem que fazer, a gente tem que devolver para a natureza um certo número de novas árvores. E nós temos várias árvores que a gente precisa devolver para a natureza. Então, a gente pensou que uma boa maneira de fazer isso era trazer os alunos para essa atividade, que é a atividade do plantio de árvores, que é uma maneira de eles contribuírem também para o desenvolvimento sustentável da universidade. E fora de Curitiba, a UFPR também organizou recepções especiais para os novos estudantes. Em Palotina teve banho de lama e no litoral uma programação especial para apresentar o campus. Não tem como falar de aprovação no vestibular da UFPR e esquecer do banho de lama. Em Curitiba já é tradição, mas em Palotina foi a primeira vez que os estudantes puderam comemorar a aprovação e o início das aulas com esse ritual bem tradicional. A proposta partiu do movimento estudantil e a pró-reitoria de assuntos estudantis acatou o pedido. A Praê organizou o evento com apresentações artísticas e culturais para recepcionar os mais de 350 calouros e calouras da UFPR em Palotina. No setor litoral da UFPR também teve uma programação especial. A Comissão de Organização da Semana de Recepção dos Calouros foi formada por estudantes, técnicos administrativos e professores. As boas-vindas foram pensadas para integrar todos os cursos do setor. A gente tem momentos com CEAs, que os CEAs elaboram atividades específicas, fazem dinâmicas para interagir com os calouros. A gente preza bastante por assuntos em comuns. A gente sempre, não cada CEA, conversar em particular com o seu curso. A gente preza sempre ou pessoas do DCE ou pessoas de outros CEAs também, juntar eles no auditório para conversar amplamente e tirar dúvidas e não ficar uma coisa focada em curso e ser interdisciplinar. A Semana de Recepção dos Calouros destacou algumas particularidades do setor litoral, com rodas de conversa sobre auxílio estudantil, mobilidade acadêmica, projetos de sanção e de aprendizagem, atividades propostas para aproximar os veteranos e os novos estudantes do setor litoral. E parece que a iniciativa deu certo. A gente recebeu muita informação, mas foi tudo bem facilitado, os professores são muito acessíveis, os veteranos também, então a gente entendeu bem o conceito da faculdade. Conheci uma galera de vários lugares diferentes já e estou me sentindo bem em casa, para falar a verdade. Acho que vai ser uma boa experiência a minha passagem por aqui. Foi realizado essa semana em Curitiba o maior evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo, que pela primeira vez foi realizado no Brasil. E a UFPR marcou presença por lá. Foram 84 palestrantes e muitos painéis que discutiram as cidades do presente e do futuro, com quase 6 mil participantes nos dois dias de duração do evento. Um grupo de professores da Universidade Federal do Paraná apresentou algumas das pesquisas relacionadas à temática em um painel. A programação aconteceu no espaço do Vale do Pinhão. O painel abordou a importância da gestão da informação em projetos de Smart Cities. Seis professores da instituição apresentaram experiências em projetos envolvendo diversas áreas. A professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, Maria do Carmo Duarte Freitas, explicou que a proposta era mostrar que a UFPR conta com um grupo de excelência em pesquisas na área. A vice-reitora Graciela Bouzon esteve presente para prestigiar a apresentação do painel. Para ela, a aproximação entre academia e mercado vai garantir que as novas tecnologias sociais cheguem ao cidadão comum. O painel discutiu diversos temas, principalmente o planejamento urbano e a mobilidade, mas também falou sobre mapeamento colaborativo e economia circular. O fim de semana está aí e se você ainda não sabe o que fazer, confira algumas dicas na nossa agenda cultural. Se você ainda está em ritmo de carnaval e ama seus bichinhos, vai gostar desse evento. Neste sábado, o Shopping Curitiba realiza o Carnaval. Vai ter oficina de adereços e bloquinho de carnaval inspirado no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Todos os tipos de cachorros podem participar, desde que estejam de coleira e guias, e em casos específicos com fucinheira. O evento começa às quatro da tarde, mas o número de vagas é limitado, então não chegue cedo. A inscrição para a oficina é a doação de um quilo de ração para a ONG Amigo Animal. Neste domingo acontece o Oscar, e se você gosta de acompanhar esse evento todos os anos, vai amar essa dica que a gente vai dar pra você agora. A Hamburgueria Garden, em colaboração com os portais Curitiba Cult e Pós-Créditos, vão promover uma cobertura completa do Oscar. O evento começa às oito da noite, e além de transmitir o Oscar, contará com lives nas redes sociais dos portais. Vai ter promoção de batata frita, chope, caipirinha e sorteios de DVDs e ingressos de cinema. E se você gosta de fotografia e artes plásticas, a exposição O Limite do Concreto é uma boa pedida. A fotógrafa Mariana Canê e a artista Carmen Lúcia Kramer criaram 25 obras em conjunto que trazem composições com camadas de texturas, cores e formas harmônicas no encontro entre a fotografia e as artes plásticas. A exposição está no Museu Guido Viaro, no centro de Curitiba, e funciona de terça a sábado, das duas às seis da tarde. A entrada é gratuita. O fotógrafo e cineasta Eduardo Baggi está realizando uma exposição fotográfica intitulada Lúbricas, foto-histórias à beira d'água. A mostra é resultado de visitas do artista a quatro países diferentes. O encontro da terra com a água e suas várias interpretações. A interação do ser humano com a natureza. A exposição Lúbricas, foto-histórias à beira d'água, do fotógrafo e cineasta Eduardo Baggio, fala dos estreitos entre a terra e a água e como esses meios são habitados pelas pessoas em momentos de descontração e diversão. Todas as fotografias foram feitas entre 2013 e 2017, em praias de quatro países diferentes, Brasil, Portugal, Croácia e Eslovênia. Essas fotografias são um trabalho que tem a ver com o meu trabalho mais corriqueiro, vamos dizer assim, que é de cinema documentário. Então essas fotos têm um caráter de documentário que vem de algumas experiências de perceber as pessoas em ambientes de descontração, uma ideia de liberdade, como nesses encontros, nessa linha tênue entre água e terra, as pessoas se colocam para o entretenimento, para a liberdade. E aí, gradativamente, há cerca de sete anos atrás, comecei a fazer uma série de fotografias que tinham essa premissa de pensar esse espaço de entretenimento, de liberdade, de descontração, associado com um caráter estético, que é o que marca bastante as fotografias das cores, das poses, dos lugares e paisagens. Essa é uma imagem feita no Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Uma das últimas, provavelmente da série de 16 que temos aqui, é a última que foi feita, porque ela é de 2017. Aqui teve um interesse particular meio por esse espaço um pouco degradado, mas que, ao mesmo tempo, tem, pelo menos eu acho, uma beleza, uma força pelos reflexos, pelo espaço de ligação com esse túnel, com o mar. Então, eu fiquei algumas horas aqui tentando uma imagem que funcionasse bem, a meu ver, né? E fiz muitos cliques, muitas imagens diferentes, e essa acabou sendo, a meu ver, a mais interessante. Tem essa senhora representada junto ao mar, né? As fotos são também uma homenagem à mãe de Eduardo, que passou os últimos dias de vida em Matinhos, no litoral do Paraná. Lá, ela criou essa relação com esse trânsito entre o mar e a areia, que chamou a atenção do artista. É uma pessoa que passou a vida inteira em Curitiba, então, numa cidade longe do mar, e nesse espaço, nesse tipo de lugar do litoral, encontrou essa relação muito importante, que foi muito importante para ela com a água, com essa beira, né? Com esse trânsito entre a terra e o mar, entre a areia e o mar. E, com o tempo, eu fui percebendo como tinha essa ligação também nesse olhar que eu estava tendo para as outras pessoas, encontrando naqueles momentos de descontração delas, essa mesma ideia de um lugar que é um lugar novo, ou que é um lugar de um momento particular, diferente do que é o cotidiano, do que é a agitação do trabalho, do que é a vida nos grandes centros e tal. A exposição vai até o dia 9 de março e pode ser visitado de segunda a sexta na escola de fotografia Omicron, que fica na rua Padre Germano Maier, número 2200, no Hugo Lange. O FPR Notícias está chegando ao fim. Lembrando que você pode rever esses e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o jornal pelo YouTube. E a gente encerra o jornal de hoje com algumas imagens do banho de lama que recepcionou os novos estudantes no campus Palotina. Obrigada pela companhia e uma ótima semana! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto